Sempre com barra no pente E essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É no fundo amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e resvolto meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no tiktok Sempre com bala no pente Esse daqui vira trend Revolta e faz boost pra foto Uh huh Pago mais no tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo Meu rendimento futuro Cê briga com bala no pente Cê briga com bala no pente Cê briga com bala no pelo Cê briga com bala no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com bala no pelo Se pra não tirar a corrente Achei que é porque é máscara a casa do Johnny Sempre com o belo verde Esse daqui vira um trend Revolve foi exposto pra foto Rouba uma no Tik Tok Achei que é porque é maiscara a casa do Johnny Se pra não tirar a corrente Achei que é maiscara Achei que é maiscara a casa do Johnny Se pra não tirar a corrente Achei que é maiscara Achei que é maiscara a casa do Johnny Se pra não tirar a corrente Achei que é maiscara a casa do Johnny Se pra não tirar a corrente Achei que é maiscara a casa do Johnny